Segue até o próximo dia 31 o pagamento do benefício do programa Bolsa Família do mês de outubro. O benefício começou a ser pago na última quinta-feira dia 17. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está repassando 2 bilhões e 100 milhões de reais para quase 14 milhões de famílias em todo o país. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 152,67. O programa Bolsa Família completou 10 anos no último domingo, dia 20 de outubro. De Brasília, Maraquenup.